14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, GOES! Bora! Team Liquid! Vem de U versus Fúria, Fúria vem de U, R, Art, Drop, Safe, ele é Cacerato! Brasil! Brasil! É agora, velho, é agora! E o time da Liquid vem de Nitro, na Fly, Pequeno Liminha, ele, Jão Damás, ele e Equindar! Fique aqui do time da Liquid, começa de TR, a Mirage, o Art, adulto, o Art, já pega a primeira kill, já se enfia na Smoke, cai também o Elixão, já tomaram aí bastante tiro, mais uma bala do Art, mais outra bala do Art! Se ele não puxar a faca e for, tem que respeitar o Yuri, vai reposicionando, o Equindar deixa passar, Lurker e Equindar, apocão, é isso? É, é isso! E deu nóis! 7-3, 7-3, quem vai pegar vocês? 7-3, 7-3, quem vai pegar pode subir pra 7-8, pelo menos! É? Caraca, o Art comprou Molotov, Molotovou o Rush e matou 4, velho! Cara, que maravilha, hein, Art, que maravilha! Pode então subir, pelo menos, carta 78 aí, vai apocão, né? É, por round, né? É! Pode subir pro 78, daqui a pouco sobe um pouco mais, se deu certo! Foi ilegal que nem plantou, né, velho? Pô, consegui almoçar ainda, pô, cão! Beleza! Consegui almoçar ainda! É, deu esses 10 minutinhos! É! E, mas tava aí, cara, agora há pouco, velho! Miou o lobby lá? Agora ele saiu, ele saiu, mas ele tava aqui, velho! Pô, será que me ama o lobby dele? Pensa aí, mas ele tava aqui no TS! Saiu pra almoçar, os caras tão vendo que ele saiu pra almoçar! Então aí, naquele eco-block, em que eles vêm tentando tirar aí, utilitária mesmo, tentando fazer aí o CT gastar uma gáezinha, que é menos 300, uma molotovzinha, esperando que alguém queira papar e entregar aí um coletinho, não é o que aconteceu! A fúria garante aí o cacerato de manguito, é um manguito meio vinho, né? Tá aí também, velho! Ó! Ah, que gostoso, hein, safe! Olha só! Quatro kills dele, hein! Chegou uma grana, né, velho? É! Já puxa a W? Dava, hein! É, o primeiro armado! Já dava pra puxar, velho! Cara, o seu... Cara, é aquilo, né, pô, cão? Aí vai de cada um! Mas eu, pô, mano, safe, coloca a peça na mão do safe, essa miragem fica diferente, o CT da fúria! Às vezes, tem a estratégia pra isso, né? Tem uma estratégia montada pra SMP, foda-se, é difícil! Você vai dropar a melhor arma do jogo? Não vai, né? E você joga esse armado e tem grana pra aquela economia do 3x1, né? Que a gente fala, se você perder o primeiro! Então, faz... Tem esse sentido também, tem os dois lados, né? Se alguém morresse, tá ligado? Aí daria pra, com certeza, falar, mano, drop SMP9 pra quem morreu e pega uma Alp, velho! E aí ficou ladinho! Vambora, velho! 5x5, comecinho de terceiro round! Bom avanço! Mas temos que segurar! Beleza, Yuri! Ah, e o Cacerato consegue aqui, o Yuri deixou com pouca vida o Ekingar, já foi? É, 1x4 vira 1x3 rapidamente, o time da fúria, sem comemorar muito os jogadores ali, conseguem já fazer o terceiro ponto, a pocão, a fúria da... a fúria da... a fúria da... a fúria da... Bem, é importante já ganhar essa primeira armada, e lembrando que essa Liquid sofreu demais o TR contra a Movistar, hein? Pois é! A Liquid depois jogou um CT muito bom, mas ela sofreu no TR! E essa fúria aí, cara, bora que bora, velho! É fúria e sólida, né? Aí fica fúrida! E ela tá fúrida mesmo, velho! Tá, não tá? Tá fúrida mesmo! A fúria sempre se deu... sempre se deu bem contra a Liquid, né? Historicamente falando, a fúria é um time que ela sempre se impôs contra a Liquid, tipo... Isso é boa, mas não com a gente, né? Sim, o último MD3 que valia a playoff de Colônia, a fúria perdeu, mas o histórico da fúria contra a Liquid sempre foi bom, velho! Tá certo! Beleza! Beleza, 4x0, tranquilidade, tamo aí, diretamente da Pro League, temporada 16, diretamente de Malta, o arquipélago aí, que beleza, velho, que beleza! Hoje a gente já teve aí duas pauladas, do jeito que começou esse jogo aqui, podia vir mais uma terceira paulada, né, Pucão? Ah, cara, sei o que você tá querendo dizer, se você já tá querendo me alastrar no começo do jogo! Não, não, não! Mas no caso da fúria, sim, cara, sim! Não, por que alastrar hoje? Pô, a Cloud9 não deu uma paulada? A IG não deu uma paulada? Tem, é verdade! A fúria pode dar uma paulada, velho! Não, não, dá um touch, ela não é, pô! Ah, não, tá certo, tá certo! É que ficou, né? Não! Pode dar! Você tá... Não, não, eu tô ligado! Traumatizada, Pucão! Você tá traumatizada, Pucão! E só pra terminar essa discussão da paulada, aqui seria, se esse jogo, né, se essa disputa dos dois times, porque seria gigante, né, seria gigante, cara, porque é dois times do mesmo level, né, e dois times que a Liquid é top 3, vale lembrar! É duro, velho, a fúria, eu sinto ela muito cobrada, saca? Porque a fúria entra nesse grupo, aí enfrenta a Movistar Riders ontem, que é top 5 do mundo, e, pô, não fez mais que obrigação, aí hoje enfrenta o top 3 do mundo, e parece que ela tem uma obrigação de ganhar muito maior do que a Liquid de ganhar dela, tá ligado? É, essa fúria que não é, tá ligado? É, então, a fúria é uma doideira, a fúria, eu não sei qual que é, velho, olha aí eu sei que, não, é o cara, mas tem mesmo, saca? É tipo, cara... A galera ainda não é discurso, velho. Esse é o melhor elogio que você pode fazer pra fúria, velho, é o melhor elogio, velho. Eu falei, a fúria ainda vai ganhar um Major, quem sa, qui sa, o do Brasil, e vai ter gente falando que não fez mais do que a obrigação, velho. 5 fúria, 0 Liquid, uma bala só do Cacerato aqui pra cima do Nafly. H1 nessa HE, hum, podia machucar ou se acabou saindo, e olha o Arte, lá vai o cachorro do Arte. Ai... Essa casinha que eu não sei se precisa entregar pro cão. É, o foda é que era forçar, assim, né, tipo, esse semizinho, ainda tem muito tempo de round, então acaba que não é info, né, não foi nada ali, tá ligado? Literalmente você perdeu uma arma mesmo, mas... Porque, tipo assim, você tá no caminho do rato já, fica avançadão lá, você não precisa ir, saca? Tipo, deixa vir. Mas tudo bem, às vezes um segundo antes, um segundo depois, ele matava três, né? Sim. É duro. Beleza, Drop. Que isso, Dropinha. Beleza, Drop. Olha. Que beleza, velho, que beleza. Que beleza. Agora é o momento dele agir, exatamente. É, olha, se você tá... Eu conversei com o Apocão sobre isso. Se você tá em choque, você é jogador de time grande e tá em choque, você tá tomando um pau, você pede um pause, você olha pra trás e você quer se sentir abraçado e confiante, e você vê teps atrás de você. O Apocão falou que você fica na gude. Então, cuidado no próximo round. É, então, agora começou o arrasador da Fúria, a Fúria jogando muito e agora, pra gente, não quer ver, né? Mas vamos ver o que a Liquid vai se adaptar. Olha lá. Eu acho que ele não falou nada, Apocão. O homem é tão bravo que ele vai resolver essa porra sem falar nada. O silêncio dele vai deixar o pessoal aí ligeiro pra esse round agora. Olho neles, viu? Olho neles. 6, Fúria, 0, Liquid. E aqui em Dark, ainda bem, espero que continue assim. Ainda não chegou, né? Ainda não chegou, velho. Mostraram um trio letal antes do jogo que eu tava almoçando e eu tava vendo o pré-jogo ali da SL. E eles mostraram um trio letal que é na Fly, a Legião e a Kindar, hein, Apocão? Zikaru? Tomara, mas realmente é um trio letal, velho. O trio letal tá 3,18, Apocão. Verdade, velho. Eles não tão bem, mas... Espero que continue assim, velho. A Fúria tá com o setup arriscado pra A, né? Olha o safe. Ó, é o que a gente tinha falado. O safe nessa posição no bombear, velho, ele é letal. A posição também tá legal ali na nilb do drop. Ó lá. Aí. Nossa, caiu Yuri na ligação, mas calma, 4x4. Ó o drop, ó. Marotou. Marotou, marotou. 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 Matou o primeiro. Matou o segundo. Uma pena que deixou plantar. Calma, segurou. É 4x2. Yekindar. Yekindar tá lurqueante, hein, Apocão? Tá mudando. É que a gente viu, que a gente viu, hein, Yekindar. Beleza, a gente sabe dele. Aparentemente a gente sabe dele. Sabe, ele já matou um. E matou o Yuri na linha. É, ó. Ó, ó. Calma, calma, calma. Que beleza. Que beleza, hein, Apocão? Porra, que que é isso, hein? Que beleza. 7x0 e o Guerri com o livrinho ali, hein? O Guerri anota. Que beleza, velho. Tá bonito, tá bonito. A Fúria fez agora um setup arriscado. E quando você tá bem no jogo e ganhando, você tem esse direito também, né? Se os caras fossem em B, ficaria um pouco mais difícil, mas os caras não foram. Vamos ver o que a Liquid vai fazer, cara. A Liquid tá... Uma coisa que a Liquid fez contra a Movistar, que ela não tá fazendo aqui, é o Yekindar e o Elige jogarem juntos mais rápido no meio. Ela ainda tá indo pras pontas, deixando o Yekindar aí sozinho. Ué, Yekindar. E continua assim. Mas que a Liquid tá escondendo tática pro RMR, Apocão? Não, cara. É jogo que vale vaga. Pode ir lembrando que o primeiro do grupo vai direto pro top 8, velho. Opa! Nitro. Bomb A é deles. E tinha isso, né? Do time escondendo tática perto de Major. É, tem. Sua coisa que tem, velho. O Arte. Não vai queimar aí, não vai queimar não. O Arte ficou ali, ó. Já sacou que não vai queimar. O Bomb A é deles. Agora C4 plantada. Espero que tenha aquela Molotovzinha. Não tem pra Nilb. Uma He, talvez. Estão nas posições ali, né? Que os Terres acabam ficando. Embaixo da areia, na Nilb. Ali no Tetris. E caverna, velho. Dá pra chegar. Olha aí, ó. Dupla HE. Vai reposicionando agora na Fly. Veio pro Sandwich. Consegue aqui o Elige. Elige. Aí, eles são bravos, velho. Eles são bravos. É 1x3. O Arte acaba vindo guardar. E aí é o 7x1 de cada dia, né? Opa, hoje não. Vai explodir? Não vai explodir? Não explode. E aí? Olha lá. E aí, ó. O Homem aplaude. O Homem aplaude, ó. Ó, tem que respeitar, Pocão. Tem que respeitar, velho. Já trocou uma ideia, Cucu? Tapsa, Pocão. Cara, é muita ideia não, velho. É? Já troquei uma ideia, mas nunca... É louco? É, tipo assim. Como é que tá? Aí, parabéns pelo jogo. Oh, legal. E vocês? Como é que foi? Legal. O famoso WhatsApp. 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 Eligião jogou bem esse round, velho. Jogou. Ai, Arte. Beleza, o Cacerato devolveu. Ai. Ai. Ai, Eligião não perdoa. 4x3. Vantagem agora. Volta aí. Fica igual. Ele safia. Beleza, Yuri. E a C4 é nossa. Nossa senhora. 2x2. Mas é importante, ó. A info da C4, velho. Porque deu liberdade e confiança pro Cacerato girar. E o Cacerato sabe que essa C4 tá dentro da Smoke. Ele sabe que tá ali. Não tem como sumir. O Drop também. O Drop ele tá com cuidado. Pra não tomar nessa kill do cara ali, do Lurker. Do cara que tava fazendo ali o meio. Agora o Elig vê o Cacerato. O Cacerato vê o Elig. Ou se também já tá de ligeiro. Vem a Smoke. Eles têm 50 segundos. Dá até pra pegar essa C4 e ir pro outro bombe. Mas não sei se é isso que eles vão fazer, não. Porque já vai tá dentro do bombe. Vai girando o Drop. O Cacerato já conseguiu ver que tem os dois. Drop que joga também bem colado no monitor. Eles não tão com pressa, Pocão. Ninguém tá com pressa aí do TR. Travou aqui, Gal, seu Mickey. Travou aí? Agora voltou, agora voltou. Falou, eles não tão... Não tão com pressa. Não tão com pressa. Cara, eles vão fingir que é um na base, né? Opa, opa, legal. Agora eles sabem que é os dois. Agora eles sabem que é os dois que vê a flecha. Beleza. Legal, galera. Que beleza. Sem plantar nem nada. O Yuri comemora bastante. Porque sabe que esse round aí é muito importante, velho. Que beleza. Cabe 70 mil, Apocão? Cabe. Vamos empurrar, né? A Fúria merece aí, cara. Os dois grandes favoritos do RMA aí das Américas. Clássico aí das Américas. E, pô, mérito legal de Yuri aí. Achei que a Liquid também errou do Nitro entrar na frente. Porque o Nufffly é o padrão A aí. O Yuri matou o Nitro entrando no palácio e acreditou que tinha mais um, né? E conseguiu pegar os dois, velho. O Iacobar, ele vai ter que jogar uma hora, Apocão. Ele não tá conseguindo achar a First Kill em lugar nenhum. Ele nem tá jogando pra pegar essa First Kill, né? Ele acabou jogando o penúltimo round lá no meio e morreu pro Arty. Mas uma coisa que eles fizeram bem contra a Movistar foi não e só ele, né? Eles estavam com meio mais fã. Beleza. Nice kill, velho. Que o importante. Beleza, beleza, beleza. Caramba, velho. É só o pequeno UC com a sequ... Ele podia ter plantado já, né? Humilde. Se ele não plantou, Apocão, é porque ele acha que ele vai ganhar esse round. E dá, né? E dá. Agora vem a Smoke, vem o Plante. Vem a Flash, mão na cabeça. Beleza. 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 Que isso, cara. Abre o golfe, Apocão. Muito bom, muito bom, cara. É isso, né? A Liquid continua tendo mais força nas pontas e não tá dando certo pra eles. Eles não tão se adaptando. Ou pelo menos tentando, né? Porque a Fúria também tá jogando muito, né? Mas vamos ver se a Liquid vai fazer a mesma coisa que fez com a Movistar, né? Tava tomando uma piaba, começou a jogar mais forte e meio. E ali conseguiu achar um soundzinho importante. Era que não também, né? É. Fúria 9, Liquid 1. Fúria se mostrando aí muito sólida após player break e bootcamp, né? Muita conversa, galera. Muita, muita, muita conversa. Muita conversa. Setup de dual AW. Eu gosto muito na Mirage, quando o CT junta esse dinheiro e faz esse dual AW. Aí um AW no Bombe B, outro AW ali pro Bombe A. Eu acho que fica um negócio difícil, viu, velho? Olha o cacerato, mano. Olha o arte aí, ó. Já começa o round. 1,35. Caiu dois jogadores, 9x1, 5x3 pra fúria. É só sumir. Agora é só a fúria sumir do mapa. Ninguém aparece. Se os cara não achar aqui, eu não tenho o que fazer, velho. E a Liquid continua achando que o Ekindar sozinho vai dominar meio contra a fúria. Vocês me desculpem, meus amigos. Não é bagunça. Não é bagunça, cara. Ai, olha o 3x5 virando 3x3. A única parte boa é que já tem dois ali pra base. Isso aí, ó. O arte já tinha virado lá do Bombe B. A leitura da fúria aqui foi incrível, né? Do tipo, pô, eu peguei uma kill de AW na B. Os caras estão em minoria. Vamos girar pra A. Girou todo mundo pra A, pocão. Calma. Isso daí é uma informação, né? Tipo, padrão do time, se estão na desvantagem, eles vão muito A? Pode ser, velho. Porque a rotação da fúria foi muito rápida, né? Muito rápida, velho. Tipo, eles perderam dois jogadores ali no Bombe A e já tinha mais dois chegado, né? Ai. Na Fly ou Se, o round ainda, pra um round que tava uma desvantagem grande pro time da Liquid, ainda tá um round, ó. Um round honesto. Ai. Com flash. Ele viu, ele viu. Beleza, Arte! Que beleza! Que isso, Fúria! Porra, que beleza, velho. Que beleza, cara. Que beleza, cara. Caramba! É, a Fúria performando. Quando tá precisando dos clãs aí, porque é a Liquid, né? Os caras vão achar umas kills também, é difícil, velho. Não, pô, é situação... Cara, o importante é num round que você entrega, você ainda ganha, né? Exato. Não é, pô, que você dá uma certa entregada no round e ainda ganha, tá ótimo. 10 a 1, velho. Cara, eu não me... Tipo, ó, Movistar Riders e Liquid Team Stop, né? 5 do mundo. Ontem a Fúria enfiou um 15 a 0 na Movistars. Hoje ela tá enfiando um 10 a 1. Então, fazia tempo que um time não vinha imprimindo assim contra um time top 5 do mundo, né? Times top 5 do mundo, né? O problema é a Fúria ou o problema é o top 5 do mundo? A Fúria é boa demais ou o top 5 do mundo é ruim demais? Mérito da Fúria, pô. Fúria? Legal, legal. Esse top 5 aí, ele tá abalangando ali, mas é mérito da Fúria, pô. É um pouco dos dois, mas pra mim é mais da Fúria ainda, velho. Eu também acho, eu também acho. E agora, Elijão e Ekindar, velho. Voltaram a jogar meio junto, velho. E aí, ó, já foi Ekindar de novo. Nossa, o Elijão ainda conseguiu a kill, mas morreu logo na sequência da Molotov, tinha ficado com pouca vida, 4x3. O safe, ele tá ali, né? Sempre safe, ó. Ele tá ali desconfiado, ele tá ali escondido atrás da caixa, falando, eu acho que estão aqui, ó. Eu acho que estão aqui. Caramba, safe, 100% safe, né? Ah, ó aí. Safe até demais. Opa! Legal! Beleza, velho. É só o NaFly a gente sabe dele. O NaFly tá girando, ele já tá, ó lá, ele já tá numa situação que ou ele tá palácio, ou ele tá ali, né? Na areia, na Nilb. O pessoal, ele já vai, ele já vai picar mula, ó. Já vai picar mula. Ele sabe que esse round não deu pra ele. No momento é fúria 11. Team Liquid 1. A gente não tá sonhando não, Poucão? Não tá! Pode correr, NaFly. Você fez o certo, meu amigo. Aí. Olha. Caramba, velho. Weakindar desconfortável, hein? Desconfortável. Totalmente desconfortável, velho. Hoje, hoje, vale classificação? Pode valer, né? Ó! Ah, Gal, é 99% se esse jogo aqui é... É? Para não dizer 100, velho. Ô, louco. Para não dizer 100. Fala, Lilinha. Fui fazer o pão de alho e já tá 11 a 1, né? Cara, a fúria é isso aí, meu Lilinha. A fúria é isso aí, Lilinha. Pô, perdi tudo já, velho. Cara, é 1. E pão de alho, assa rápido, né? Não é? Não é? Não é? Não é nem tipo, pô, fui fazer uma costela no bafo e a fúria já tá 11 a 1. Pô, um pão de alho é rapidão, velho. É pré-almoço esse pão de alho aí, Limas? Ou é pós-almoço, né? É, prézinho. Prézinho, tá começando. Eu tenho a esperança que o BT vai trazer aqui. Ele sempre traz, né? Ah, ele saiu hoje? É. O BT... Ah, ele foi jogar um futebol aí, Gil. Ah, ele foi jogar um futebol aí na sexta-feira? Ele sempre traz alguma coisinha agora, Dina. O BT, ele é igual. Ele é um bom vivã, né, Liminha? Sim. É, futebol aízinho da sexta-feira. Olha. Eu passei, eu falei, sabadão toou, sexta-feira só é nóia. Futebol aí da sexta é coisa de nóia, Liminha? É, pô, imagina quem tá na Giga do C3, é só um cara que deu jogo viciado, meu. Mano, em Brasília, Liminha, é só Marajá, Liminha. Olha a rotação do safe, que rápida também, por causa do Nafi Fly. O carcerato tá ali, ó. 2x2. Ai, 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 ziquei. Não ziquei. 2x2. Safe. Caramba, será, velho? Abençoa. Ai, ele ficou, nossa, ele ficou numa posição ingrata. 11x2, tá tranquilo, velho, tá tranquilo. Olha. Valeu, velho. Pô, o time da FURIA ainda rotacionou rápido, entendeu o round, fez leituras, jogou bastante, perdeu o round jogando com bastante gente pro bom bebê, apocão. Concordo, é isso aí, a FURIA tá no jogo, velho. Boa first kill do Yekindar agora, mas também a Liquid agora colocou mais gente e meio, né? O Nafi Fly saiu da A, foi meio, eles estão nessa aí agora, que acho que até demoraram um pouquinho, velho. Que bom, né? Mostra o quanto a FURIA tá dificultando o jogo, os caras entenderem alguma coisa no 13º round, né? 5x5, agora o 14º round. Ué, olha lá. E ele vai, ele vai, ele continua indo, ó. Olha lá, e aí nessa saída do Arte, ele chama o Elige pra tentar matar ele, e aí o Elige morre pro Yuri. Isso que a Globo não mostra, apocão. É verdade. Não é? Do tipo assim, velho, o cara que morreu fica falando, ele vai, ele vai, mata ele, mata ele, pega o Arte. E aí o outro cara morre, pro outro cara. É o que acontece comigo, só que o meu Yuri é o Gal. Aí o Gal pina nele, aí acabou. Não. E foi tudo. Não, é o que acontece, mas o meu Arte é você, que já morreu de cara. E aí você, em vez de pegar aquilo, você não faz nada e fica falando, pega ele, Gal. Aí eu morro também. Aí você leu, né? 4x3 e o Apocão jogou, viu, Liminha? O Apocão ainda jogou. Isso que é duro, velho. O Apocão é fake 9. Ele é fake 9, velho. Por isso que eu falo que o meu lobby com a Letty e o Apocão é perigosíssimo, velho. Fake 12, fake 9. Beleza, Yuri. Ai. 10 segundos. Não vou. Melhor correr, né? É melhor correr, porque eles tomaram a decisão certa, guys. Não é feio guardar contra a Fúria, Apocão. Não é feio. Ai. Nessa brincadeira aí que vocês estavam discutindo aí, o Arte, né? O líder de opening duels. Aí o cara tá 73. Já são 5 opening kills, velho. Cara, e aí é que tá, né, Apocão? Porque antes do jogo deram nota o quê? 77 pra ele? 70 e quanto? 73. 73 pro Arte? Caramba, velho. E ele tá 15,5? É, com 5 opening kills, velho. É duro, né? É um novo Arte, velho. Adulto Arte. 12x2. Cabo e o 13º round. Ai, safe. O seu safe ficou na caixa ali do Vox o jogo todo, né? Uma hora ia dar ruim, velho. Uma hora ia dar ruim. Manjaram ele. Manjaram ele, minha. Como que eu ia queim dar, né, mano? Foi só agora. Que bom. 12x2. Yuri. Tudo bem. Se perder esse round, tudo bem. Tá tudo bem, velho. O 13... O 12x3 tá bom também, velho. Valeu, valeu, valeu. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Ai, valeu, 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 valeu. Valeu. Pô, tem que aplaudir mesmo, velho. 12x2. Foi bonito, nice try. Pro time da Fúria, 3x pro time da Liquid. Um começo, cara, um começo honestíssimo, velho. Um começo honestíssimo. A gente tá falando de um time top 3 do mundo, velho. Tá. É. Se tu pegar nas quartas de final uma nave, tudo bem se for top 8. Tá legal. Se tu pegar nas quartas de final... Tu sabe quem? Aí tem que ser top 4. Tá. Tem que ser top 4. Vamos trazer esse pistol aqui, ó. Eu gosto muito disso. Eles conversaram demais, Apocão. Uma entrada num bombe sem fofoca no pistol. Como eu gosto disso daqui, viu? Olha. Bombe é nosso. Bombe é nosso, C4 plantada. Ai, velho. Já tomou um HS pra ficar ligeiro. E o Ekindar não tá tendo um bom dia aí contra a Fúria, velho. Ai, meu amigo. Aqui virou. Aqui não tem como perder, velho. Aqui o Ekindar já tá abalado. O Ekindar foi pra TV e falou, mano... Olha, se vocês forem, legal. Porque eu não vou. Olha lá. Se o Michel tivesse aqui, ele ia tá... Ele ia tá feliz, né? Porque daí é a Liquid. Ele ia tá maluco com esses times, velho. Beleza, Arte. Beleza, Yuri. 2x2. Beleza. E, ó. Olha lá. E a Ekindar. Foi, não foi, foi, não foi? É 13 e a 3. Que maravilha. Melhor que isso. Só se eles forçarem agora, viu? Pega o livrinho. Pega o livrinho. Que maravilha, velho. É, a Liquid aumenta o percentual, né? Acho que você tem que se adaptar pelo jogo, pô. Você tem um pistol que é praticamente obrigação sua ganhar, né? E aí você faz um pistol que você fica forte só pra um lado. Ah, é. Isso aí o Michel odeia, né? Você guivar um bombe no pistol, né? Você guivar o bombe B num pistol que é o seu jogo, praticamente, esse pistol, né? Ó, lá vem Ekindar. E forçaram, velho. Eles forçaram, Gal. Forçaram. Isso, fica varando. Fica na Fly. Fica aí varando. A vida tá bem fácil pra você pegar uma Eagle e sozinho no bombe B e ficar varando. Onde é que o ar te dá, mano? É, então. Beleza. Bomba é nosso. C4 plantada. 3x4. A vantagem é nossa aqui. Não precisem se preocupar, não, velho. Aqui eles têm que começar a pensar se eles vão. Eu acho que é o melhor cenário possível aqui. Os caras não ter chance de ganhar um round, mas achar que tem pra ir perder todas as armas. Fica vendo. Ai. Fica vendo. Confia. Confia no que eu tô falando. Relaxa. Tá. Confia, Pocão. Vem comigo. Tamo junto. Não tá ruim, né? Cara, eu vou te falar que porra, velho. Isso aqui, né? É só porque eu estou falando a parte fria da parada. Eu acho que, velho, é o estilo e a gente tem que colocar. Não tem necessidade do arte até lá na frente e aparecer pros caras do backup. Esse round tava ganho e é um round que decidiu o jogo, velho. Sim. Simplesmente, cara. Mas vamos lá. Tá 13 a 4 ainda, velho. Mano, já que você puxou esse assunto, Pocão, eu vou falar. A fúria a gente cobra bastante. A gente pode cobrar um pouco mais da fúria, né? Porque a fúria é boa demais, tá ligado, velho? Quando você fala assim, ah, pô, num round ganho, você avançar lá na frente e entregar o round e tal, não é legal? Não é legal. Mas vai tirar essa vitória nossa? Nossa, não vai. Porque é a liquid, saca? O arte, num 5x4 de CT, avançar caminho do rato e morrer, vai tirar a nossa vitória? Não vai, porque é a liquid. Mas isso daí vai tirar a nossa vitória quando a gente estiver jogando contra o melhor time do mundo. Isso me preocupa um pouco, velho. Porque pra quem lembra, nessa mesma miragem, num mesmo 5x4, jogando contra uma phase, aconteceu isso e a gente perdeu o round e a gente perdeu o jogo. E aí essa conversa, muita conversa, muita, 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 muita conversa, muita conversa... Isso eu me preocupo um pouco, tá ligado? Aqui não é drama, rapaziada. Aqui não é drama. Então, o que a gente bate bastante na tecla é que a sua atitude e a sua postura jogando CS, ela tem que ser, jogando contra o melhor e o pior time do mundo, ela tem que ser a atitude correta. Porque senão você vai treinar uma postura que quando você precisar, você não tem. É, esse round específico, pô, desculpa aí, não falei nada, né? Falei já de boa, na crítica construtiva. Eu acho que ele sabe quando acabar o round que ele não sabe ter feito isso, né? Ele sempre sabe. Ele sempre sabe, Pocão. Mas é por isso que é legal, velho. 4x4. Cai o Yuri. Cai também o drop. É drama, hein? Nossa, é drama. Ele viu, não viu, não viu. Aguardou, hein? Eu tenho 50 segundos, velho. Tem 50 segundos aí, Limas? Tenho. Tenho? Tenho. Então é só aguardar, velho. O que a gente vai jogar hoje depois desse jogo, Liminha? É, então... Será que vai rolar o Cia? Então, o BT não falou que ele tinha um jantar hoje? Mas aqui é o andar da carruagem. Janta é janta, né? Janta não é a noite. Eu não sei. Ah, vida de Marajá, Liminha. Você tá falando aí, não é? É. Olha o Liminha jogando alguma coisa enquanto tá rolando o jogo da Fúria, Pocão. O que você tá jogando, Liminha? Não tô jogando o botão de falar. É? É. Não tá jogando nada? Nenhum demizinho? Não. Ah, sim. Tô nada, tô nada. É? Tô nada. Liminha, você tá assim com certeza. Você tá assim. Não tá sendo um clique só, tá certo? Tô nada, tô nada. Mas tipo assim, tá um clique com ele falando, tá ligado? Não tá não, Liminha? Não, não é. Isso aí. Tá jogando zomboidinho, ó, filha, Liminha. É, né? Tá testindo aqui. Aí, beleza. Vamos confiar, Pocão. Vamos confiar. Engraçado é que pra mim tá aparecendo. Liminha jogando Counter Strike Ball. Ai, meu Deus. Ele já... Pô, ele fez a mesma coisa igual, velho. E caiu dois. Foi? Cacerato. Ai. Ai. Beleza! Beleza, beleza. Beleza, Cacerato! Cara... Que beleza. Isso é uma K-herói, hein? Nossa. Ai. Um, dois, três e... Beleza! Beleza! Que maravilha. Tem que respeitar, né, velho? Tem que respeitar, velho. Olha. Que beleza, velho. Caramba, foi na última bala essa daí da base. E quem fala que... Ah, cagou, cagou o controle de spray, de record que ele tava tendo ali pro cara da base, velho. Que beleza, velho. Caramba, Pocão. Que maravilha, velho. 14x6, a esperança da chinelada ainda existe. Pô, vamos trazer esse round aqui que quebra os caras e aí talvez o mundo 16x6. Vamos aqui, velho. Vamos, velho. O Cacerato tá jogando, cara, essa... Ah, ele tá 25x8, Pocão. Pô, cara, quando o primeiro dia... O primeiro dia... Eu tava fazendo depois, eu conversando aqui sobre o primeiro dia da Pro League. E o Cacerato era o quarto melhor jogador da Pro League. Aí eu falei, pô, a tendência é que com mais jogos tende a cair o rating dele, né? Porque você vai jogando, tá? Você não tem como jogar todo jogo bem. De quarto, ele saiu pra primeiro. Olha aí. Mano, e foi jogada de jogador de time... Terece mais, né, velho? Todo time campeão tem que ter esse cara que traz uns 3x5 nervoso, com uma K-Herói, um round desse. Não tem como, velho. E chegou 70, hein, Pocão? Beleza, a Fúria merece, velho. E a Fúria merece. Até mais, hein? Até mais. Vai, não dá tempo de chegar. Cabe 75? Pô, sexta-feira aí, velho. Vamos chamando aí os amigos, as amigas, os inimigos. Vai chamando todo mundo aí. Vai chamando quem gosta, quem não gosta. Porque a Fúria tá em campo aí. Brasilzão. 4x5. Ai, na Fly, tinha que cobrar ele. Tinha que cobrar, não saiu a HE. A HE podia matar o Arte, inclusive, ó. Que tava com... Ai! Agora matou o Arte. Tinha nome nessa HE. Aí o carcerado tá girando, ó. Ele escutou, escutou. Ó lá, o Yekindar, ele foi muito, muito, né, silencioso, que nem um, porra, uma iguana. Calma. Ó, ó. Beleza. Legal. Que beleza, safe. Que beleza. Vai lá, vai lá, defusãozinho. Vai que dá, vai que dá. Não foi, não foi. Aí, que beleza. Que beleza, guys. Que queijo, cara. Ai, 15x6, Apocão. GG ou OT? Ah, vamos de calma, mas vamos de GG, velho. Eles não tem grana, né? Vamos forçar, mas tem AWP, OID, OC, velho. Caramba. E a hashtag, né, Liminha? Podemos ter a hashtag aí, dia de fúria, né? Faz tempo eu tô... Não é a hashtagzinha aí, dia de fúria, Liminha? Já usou a hashtag? Não usei, mas vou usar. Vou botar a hashtag aqui, ó. Dia de fúria. Utilize a hashtag aí e vambora, velho. Manda no Twitter, no Telegram, no Instagram. No TikTok. Tem que TikTok, Liminha? Tenho. O que que você faz no TikTok? Ah, só clips e cortes. Tá aí. E ele agencia também, se você quiser. Ah, é? Ah, é? Minha manja, velho. Mas tem o... Tem o... Tem TikTok do Pistolinha? Tem, tem tudo. Tem, tem tudo. Sempre tem, sempre tem. Tem, quem quiser aí. Como é que... Como é que faz? É arroba andrequenzo11. Quem é andrequenzo11? É que o seu TikTok, ele seguiu o do Twitter. Aí ficou e já roubaram tudo. Nossa. Roubaram a Liminha GG, Liminha God, Liminha SS. Você pode até agora tentar pegar. Também que já roubaram. Nem tento essa graça. Vou roubar um pra pegar, Liminha. Já pegaram. Já foi. Caiu o drop. O Arte tá só esperando. A entrada é 4 ligações. Cai agora o Arte. Olha o que a Famas fez aí, Apocão. Olha a Famas aí, velho. Falando que tem time te ouvindo, velho. E o pior de tudo é que são os das Américas. Pois é, velho. O Meta já chegou lá, velho. Tem até o das Europas. O das Américas não é do Sul, né? Nossa senhora, velho. Beleza. Não vamos também 15x7. Não vamos se desesperar. O Guerril, eu acho que pisou no cabo ali. Falou, ó, problema do cabo. Aqui, ó, o cabo. Cabo grande, né? Aí, ó. Vê se você escuta. Alô, som, som. Testando o som. Estamos escutando? Então, som. Vamos voltando. Era um pause ali. Tânico. Tânico. Tânico é o pause. 15x7. Ah, é legal ver a gente nessa situação aí de... Pô, um pouco mais tranquilo, cara. 15x7 é um placar aí bem legal, velho. No mapa da escolha deles, né? Exato, verdade. Próximo é o inferno. Mas são os piques, Fúria, Pocão. Vertigo, normalmente, né? O mapa que a Fúria mais costumava pegar... Picar. E Mirage. Olha aí. Só que isso na antiga era, né? Perdão. Na nova era... É isso, ó. É Nucky Inferno. Nossa, 4 plantada. Já tá ótimo o round, velho. Já tá ótimo. Não precisa... Não precisa nem ganhar. Eles vão esperar esse smoke sair. O cacerato, ele tá sem colete. Ué, o cara esperou, esperou, esperou. E aí, quando a smoke foi acabar... Olha o cacerato, Pocão. Valeu, valeu. Três armas. Legal, velho. Legal. Não acho que vai tirar a situação financeira de todo mundo jogar de M4, mas vai saber, né? Vai saber. Não, e mesmo assim, tira a situação dos caras irem comprando sempre, né? De repente, se você perde. Se comemora que a gente ganhe agora, mas se você ganha outro round tirando três armas, talvez o cara já não tenha a Double Alp, por exemplo, né? Eles vão ter agora. Se você tira mais três armas, talvez você já... Vamos lá, vamos ganhar esse roundzinho agora, vai. Caramba, mas o KS, ele tá, velho. Caramba, mas o KS, ele tá, velho. É o Arte ou o... É o Arte. Ó, vi o cano, vi o cano. Continua vendo o cano. Uma bala só. Cai agora o drop. Ai, nossa. Vem ainda do palácio, velho. Tem que tomar cuidado. Esse cara do palácio, se resolver jogar, vai complicar pra nós. E o Yuri já avisou que chegou mais um, ó. Hum. 40 segundos, ó. O cara do palácio ainda tá lá. O NaFly vai abrindo. Vem a Molotov. NaFly mata C4. O Yekindar aparece do palácio. 4 contra 2. Cai também o Arte. É só o save. Vamos guardar. 28 segundos aí. Vamos guardar. É 15 a 9. E 15 a 9, eu acho que a gente já entra naquele tipo de placar perigoso, hein. Olha. É. Tá, 15 a 9 é um placar que pode ser perigoso mesmo, mas... A Fúria acabou perdendo um forçado. Os armados da Fúria tá uma trocação que dá pra acreditar que a gente vai achar um, velho. A gente já ganhou dois armados, a Fúria ganha... Ah, a Liquid ganhou três. Vambora. É, o Arte não gostou nada disso, velho. É, o Arte não gostou nada disso. E aí, é 15 a 10. Tem jogo, velho. O Teps já levanta, já vai ali, ó, cumprimentar o pessoal. Ele vai olhando, ó. Tá aí, tá aí. Toca aí, aí. Tranquilo. E o Guerrick vai, né, pausa aí pro time da Fúria. O que que a gente tem que fazer agora, Pocão, além de fazer um ponto? Cara, não sei exatamente, mas o mais engraçado é que a Fúria tá jogando lento. Esses dois últimos armados, ela entrou faltando 30 segundos. Talvez um pouco mais de Fúria agora pra esse próximo armado, né? Beleza, beleza. Puxa, Fúria! Rush B até acabar? A gente nunca vai ver isso, né? Até porque o time ganharia, velho. Sim, velho. Ó lá, agora vai uma entradinha um pouquinho mais rápida. Vamos ver, velho. Beleza. Ó, um pouco mais de Fúria aí, Pocão. Ó, um pouco mais de Fúria aí. Ai, quase. Olha, ó, é ele. É Yuri contra... Ai, ou se deu ou se... Era essa aqui o que eu tava de olho ali, que ia rolar no Bombe B. Tinha, era um contra um. Ai, vazou, vazou, vazou. Beleza, drop. Caramba, a vantagem ali era meio do nitro. O drop conseguiu aqui o 3x3, o Bombe. Parece que é nosso. O C4 ainda tá longe. Tem aí coisa pra atacar. Vem a flecha. O drop passou um pouco mais. Vem mais flecha. Drop. Ai. Mas plantou, plantou. Ele tinha que ir pra conseguir esse tempo aí da bomba plantar. Não tem. Molotov tem smoke, flash, flash. O time da Liquid. Safe e Cacerato, cara. É uma tonelada de clutch aí, velho. Porque o safe é clantizer o Cacerato também. Ou se na fly... Vem a flecha. Ué. Ué. Devagar. Devagar. É devagar. É devagar. É devagarinho. Ué. Deu tempo, Apocão. Aí o Apocão zicou. Não, não. Não, porra. Não. Porra. Brasil. Porra, cara. Que beleza, hein, Apocão. Tem que ter medo mesmo, velho. Tem que ter medo. Um a zero, Fúria. Cara, chineladinha de leve, né? Uma palmada. Sim, pô, sim. Se a gente colocar aquele forçado ali, a Fúria poderia ter fechado no 3, mas... Não fechou no 3, mas também não foi tão mal assim, porque teve que fazer muito eco, velho. Belo jogo da Fúria, velho. Um belo jogo aí. Primeiro mapa, então, que era a pique da Liquid. A gente trouxe aí a vitória e agora vai ter uma inferminho com a Fúria começando de TR. E se precisa, uma Vertigo, velho. Bem legal aí. Sexta-feira, bacana aí. Confronto muito bom aí. Confronto das Américas. O clássico das Américas aí. Liquid Fúria, velho.